Vamos que vamos minha gente, boa tarde, boa tarde, segunda-feira, 29 de julho, 16 horas e 38 minutos dessa segunda-feira abençoada, 29 de julho. Me reveste, pois tudo não dá fé, que maravilha, que maravilha, que maravilha, Senhor, tuas mãos, pra que eu possa sempre me aproximar. Quando eu tentado for, venhas vir ou parar, não me deixes abatido ficar. Abatido ficar, que maravilha. Dá-me, Senhor, a espada do Espírito que rege a vida. Me reveste com a tua armadura, com a verdade, com amor e a justiça. Que maravilha, dá-me, Senhor, tuas mãos, eis meu Deus, eis minha salvação. Dá-me forças e poder, pra que eu possa lutar, e a vitória sempre alcançar. Estou indo aqui visitar minha amiga Carmelita, uma das minhas grandes amigas aqui, dessa roça maravilhosa. Sábado agora teve uma festa lá, eu fui, uma festa maravilhosa. Estou indo lá ver como é que estão as coisas por lá. Olha lá. Que maravilha. Forte abraço, meu amigo e minha amiga. Vamos que vamos. Forte abraço, até mais.